Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar, desespero me tomar Por mais real que seja a situação Controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Por mais real que seja a situação Controle ainda está na palma de suas mãos Choro por uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Não haja fruto na vida E o plano toda livreira habitar Todavia me alegrarei 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 me alegrarei oh, 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 oh Choro Durma a noite Ela vem pela manhã Alegria vem Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da liveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda não floresça Eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da liveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Que Deus abençoe a sua vida E antes de sair desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Não se esqueça de compartilhar Que Deus abençoe muito Cada um de você Ok? Um abraço E não se esqueça de curtir E compartilhar E se inscrever Deus abençoe